Yo, what's up família? Bem-vindos ao Tu Pra Tu Podcast e para curtires este episódio sem nenhum stress é só ativar o pacote YouTube ilimitado da Vodacom Moçambique. Para ativar é só discar asterisco 111 asterisco 4, cardinal, ligar e por apenas 15 meticais é só escolher a opção número 6, 15 meticais vais ter 7 horas de YouTube ilimitado com a Vodacom Moçambique. Big shoutout Vodacom, Tu Pra Tu Podcast. Peace, cardo! E para simplificar as cenas ainda mais, vou-vos mostrar como eu faço para ativar o YouTube ilimitado da Vodacom. Asterisco 111, asterisco 4, cardinal, ligar, aí está, aí está. Aqui mostra o menu dos pacotes ilimitados e aqui vamos escolher o pacote número 6, opção número 6 que é o YouTube ilimitado. Apenas 15 meticais vai nos dar 7 horas de YouTube ilimitado. Epa, aqui meti uma vintinha, então vai dar para meter esse pacote YouTube ilimitado, 15 meticais, escolho a opção. Pagar via empresa ou converter com crédito, vou pagar com a vintinha mesmo. Opção número 2, YouTube ilimitado, pagar com crédito. E já está a família, recebi o pacote YouTube ilimitado, valido até dia, kkkkkk, yes. E já entrou a mensagem, e lá vou é o YouTube para curtir o Tu Pra Tu Podcast. Peace, até já. Hoje estamos com Bibi, Raul, Maricola. Ah, ok, ok. Esse tempo todo que me conheceste, as outras pessoas me conheceram, hoje estávamos fazendo vontade. Estavas na faculdade? Sim. Na trap? Sim. Porque durante muito tempo, eu passei por uma situação de saúde em que eu estava a insistir constantemente. E sempre que eu insistia, eu passava mal. Passava mal no palco, passava mal na TV, passava mal... Ai, tem artistas que tu chegas, recebes, estão ali a sorrir na câmera. Olá, isso aqui é... De repente, intervalos ficavam... Cara, é meio... Achas que as mulheres estão a trair mais que os homens? Até parece que o homem que não trai é matreco. Está entendendo? Então, essa parte... Vocês, Maricola, Júnior! Yo, what's up, família? Bem-vindos ao Tu Pra Tu Podcast com o Cardo. Estou aqui, estou aqui. Bruno está aqui. Jerez está aqui. Gideon está aqui. Sacer está aqui. Eu, Cardo, estou aqui. Mais um episódio. Big thanks a todos pelo feedback. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Estamos no TikTok, estamos no Instagram, onde postamos cortes do podcast. E também aqui no YouTube. Aqui no YouTube. E para quem quer publicar... Para quem quer fazer publicidade da sua empresa, ou produto, ou serviço, aqui no podcast, neste espaço, é só mandar um e-mail para nós, tupratupod.gmail.com Hoje estamos com... Bibi Raul Maricola. Bem-vinda a Tu Pra Tu Podcast e bem-vinda a Maputo. Ok, esse é o meu nome. Ok. É o que eu sei. É sobre isso. Sabes como? Não sei. Olá, família. Aqui é a Bivas. E obrigada pelo bem-vinda. Ah, thank you, thank you. Obrigado por chegaste ontem. Já estás aqui no pod. Já. Muito obrigado, muito obrigado. Estou aqui só por dois dias, mas nesses dois dias estou aqui. Não, altamente, altamente. Há quanto tempo não pisas, Maputo? Há oito, oito meses, oito, nove meses. Há muito tempo. Crazy. É, há um tempo. Há oito meses. Bibi ou Bibas? Bibas. Estou a dizer Bibi por quê? Não sei, também. Mas também Bibi, Bibi é outro meu nome, mas as pessoas me conhecem mais. Sim, 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 porque mudaste antes. Há muitos anos atrás. Sim. Eu ainda tenho teu número gravado como Queen Bibi. Ah, muito tempo. Agora é que? Nem cantava quando era Queen Bibi. Nem cantava, sim. E aí, Jô? Hoje está manin' hot aqui no estúdio. Desculpa, se me veio a entrar inspirar, tipo, estou a jogar futebol. Mas, já, hoje está manin' hot aqui. Ah, tá. Bibi. Jô, bebi o quê? Bibi. Bibi. Qual foi o motivo que foste? Bem, primeiro, formada em... Direito. Formada em Direito, jurista formada, atriz, apresentadora, cantora, isso tudo. Esqueci alguma coisa? Não, acho que não. Sem maninha. Sem, sabes, muita coisa. Mas é bom, é muito bom. É, está. E é bom ser tudo isso. Né? É importante. Tipo, achas que é importante fazer manin' senas ao mesmo tempo? Tipo, nessa idade. Depende, depende, né? Depende da inclinação de cada um. Porque há quem tem inclinação para uma coisa. Para a música, foca só nisso. Mas há quem consegue ter inclinação para muitas outras coisas. Então, eu sou uma delas que tem inclinação para tudo isso. E consegues conciliar? Consigo. Consigo conseguir. É claro que eu não estou a fazer tudo isso ao mesmo tempo. Não é possível ser jurista, atriz, apresentadora. Tudo isso ao mesmo tempo. Mas, em todas as fases que eu fui isso, fiz da melhor forma. Tô, tô, tô. Vamos entrar em cada fase durante o papo. Ok. Mas, eu queria começar por saber o que levou para a Nampula. Bom, primeiro, Nampula é a minha casa. Ok. Eu voltei para casa. Ok. Eu estava aqui a estudar. Terminei a faculdade. Não fui logo, porque comecei a trabalhar aqui. E, logo depois, ano passado, vi um concurso. No jornal público. Ok. Precisavam de funcionários, né? Para o tribunal. Que tivessem um ensino superior. Passei por aquelas todas as fases. Entrevistas. Exames. Aquilo que... Same way. Não. Entrevistas todas. Aquelas coisas todas. E consegui. Entrei. Eu queria muito, na verdade. Tô. Tô. Pode eu trabalhar com o que agora? Esse concurso. Não me subi? Esse concurso foi para trabalhar com... Eu sou técnica superior da administração de justiça. Uau. Sabe o que é isso? Eu tenho que trabalhar com o que, mais ou menos? Eu estou no tribunal fiscal. Estou na administração. Ah. Ei. Uau. Parabéns. Parabéns. Obrigada. E é por isso que estamos a ver uma Bíblia menos ativa na música? Tipo, por menos, nesses últimos oito meses, como disseste? Não, não. Não é por isso. Porque mesmo antes dos oito meses, eu já tinha dado uma pausadinha. Mesmo por causa da minha situação de saúde. Eu não estava muito bem. Operei. Saí da cirurgia. Então, estava ainda a recuperar-me. Porque durante muito tempo, eu passei por uma situação de saúde em que eu estava a insistir constantemente. E sempre que eu insistia, eu passava mal. Passava mal no palco, passava mal na TV, passava mal no estúdio. E eu insistia. As pessoas nunca entendiam por que eu sempre parava. Sempre existia alguma coisa. Eu parava. Ficava. Parecia que eu não sabia o que eu queria. Mas é que eu estava a insistir numa situação em que eu, na verdade, não estava muito bem de saúde. Então, depois da cirurgia, eu comecei a refletir mesmo. Eu disse, não. Eu acho que tem que parar de insistir. Ok? Que nós temos que ser persistentes. Mas saúde é saúde. Deixa-me focar na saúde. Música não vai acabar. Eu vou continuar a trabalhar. Mas com aquela vivacidade, eu preferi parar. Focar-me mesmo na saúde. Para voltar. Tanto que agora já estou a voltar. Ah, estou. E a saúde, falas, é uma doença, não é? Sim, endometriose. Eu não sei pronunciar. Muita gente não sabe. Endometriose. Endometriose. Ah, ok, ok, ok. E é tipo, atinge o estômago, não é? Útero. Útero. Ah, então mulheres é que apanham. Só mulheres. Ah, ok. Só mulheres têm esta doença. E é uma doença que nós nascemos com ela. Não é possível transmitir isso para ninguém. Tu já nasces assim. E já passou? A endometriose não tem cura. Não tem. Não tem cura. A única coisa que eu faço é viver com a doença, mas controlando, né? Porque antes mesmo de eu saber que eu tenho endometriose, eu passava muito mal. E é uma doença que é muito difícil de ter o diagnóstico. Porque precisas passar por uma sala de cirurgia, fazer um exame, para saber que tens isso. Então, durante muitos anos, eu acho que desde a adolescência, sempre sofri de cólicas. Muitas mulheres passam por cólicas e muitas delas têm essas cólicas porque têm endometriose. Ok. Só que não sabem, não conhecem. Mesmo tu, estás aqui, não sabes pronunciar porque é uma doença nova, de uma certa forma. Mas eu passei muitos, mas muitos anos mal a ir ao hospital. Os médicos já dizerem que eu tenho isso. Coisas que não existem. Só depois de verem que esta menina não está bem, resolveram fazer um exame e descobriram que eu tinha endometriose. Isso foi em 2000, 2020, 2018, 19, por aí. Quando soube que eu tinha. Então, muitas moças, mulheres têm cólicas fortes. Isso está a matar, isso está a matar. Sim. Mas pode ser endometriose. Pode ser endometriose, como também podem ser outras doenças. Porque a única coisa que as mulheres todas têm que perceber, têm que saber, é que quem tem cólicas fortes, quem tem dores no período menstrual, não está bem. Então, tem que correr atrás. Porque nós, durante muito tempo, sempre vimos as nossas avós, nossas mães acharem que aquilo era normal. Ah, porque teu organismo é assim. Porque tu és assim. Ah, porque é normal, porque eu também passei. Não é. Não é normal. Eu passei esse tempo todo a achar que era normal, mas não é. Então, quem tiver cólicas, vai ao médico, cora atrás. Vão te dizer que estás em vez de urinária, vão te dizer que estás em muita coisa. Mas não vai passar, pode não passar. Se não passar, continua. Eu perdi a conta de quantas vezes eu fui ao médico. Eu cheguei a pensar que talvez fiz alguma coisa de errado. Cheguei a entrar em depressão. Tive problemas depressivos. Alguma coisa de errado, tipo quem? Sei lá. Por que eu tenho essas dores? Ah, ok. A gente sempre acha que fez alguma coisa de errado. Por exemplo, mulheres apanham várias doenças. Ah, pode ser ITS. Sim, pode ser ITS. Pode ser... Eu estudei em escolas públicas. Pode ser casas de banho. Tu passas por muita coisa. Roupa. Talvez usei uma roupa que não... Tu sempre arranjas um motivo. Porque parece que tudo que é doença, tu provocaste. Então, eu achava que eu provoquei isso, né? E eu procurava respostas. Provoquei aonde? Como? Fiz o quê? O que que... O que que eu tenho que fazer pra não continuar? Foi quando eu descobri que eu já nasci assim. Ok. Eu sou assim. Então, muitas mulheres nascem assim. E só descobrem... Os primeiros sinais são essas cólicas. Primeiro período menstrual. Tipo, logo que tu vejo o período... Aquelas dores ali que tu sentes. E as já são normais. Não são. Então, foi isso. Ok. Então, epá. Aconselhas a irem ao hospital. Verem o estado de saúde. Vem, vem. Epá. Há quem... Eu bato papo com brados. Dizem, epá. Se vais ao hospital, vais encontrar o peixe aí. Mas... Não, não é nesse sentido. Não. Depende, depende. Porque nem tudo correr ao hospital. Mas como é que tu vais viver com cólicas, dores? E vais... E ai, 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 ai. Tu não estás aí procurar nada. Porque tu já tens algo que não está bom. Mani, estás aí procurar. Então, tu tens que procurar soluções. Eu, por exemplo, hoje consigo sorrir. Hoje estou bem. Porque eu procurei. Eu não parei. Eu procurei. Eu fui operada várias vezes. Foi preciso tudo isso para eu estar do jeito que eu estou. Tem mulheres que, neste exato momento, estão em casa deitadas. Sem esperanças de vida. Porque não é bom viver assim. Então, cora atrás. Não desista. Eu ajudo muitas mulheres também com isso. Depois do que eu passei, para eu saber que sou influente, sou figura pública. Faço até palestras com mulheres. Ok. Ajudo várias mulheres. Dou dicas de como podem viver melhor com endometriose. Onde podem ir fazer os exames. Dou dicas de alimentação. Essas coisas todas. É bom ver-te já bem, de saúde. Dizeste que não foi completamente, mas é bom ver-te. Sim, estou bem. Estou muito bem. E voltando já. Dizeste que nascesse em Nampula. Vieste cá para a faculdade e agora voltaste. Meus pais são de lá. Eu nasci em Maputo, mas por muito pouco tempo cresci lá. E vivi aqui. Eu vivi na Ampula, Maputo. Minha vida sempre foi assim. Ah, ok. Ni fama, ni boia. Não fiz faculdade daqui. Ok, ok. Esse tempo todo que me conheceste. As pessoas me conheceram. Estavam fazendo vontade. Estavas na faculdade? Sim. Na trap? Sim. Sério? Sim. Fechaste que ano, faculdade? 2019. Ah, então fechaste? Depois começou essa fase de tipo... Não. 2019. Quando começou a pandemia eu já tinha terminado. Já estava a escrever. Estavas a escrever? Sim. Ah, então fazes malta trap. O que é que foi quando estavas a escrever? Ok. Ah, ok, maninho. Mas no início já... Ainda... No início da trap eu ainda estava na faculdade. Porque tu estavas a gravar por um... Lembro que tu estavas a gravar por um bom time. Antes de tipo, dares as caras. Sim, gravei muito. Mais que um ano. Tipo, no backstage. Maninho. E quais são as diferenças notáveis que tens notado? Tipo, entre Maputo e Nampula? Em termos de? É pá, não sei. Em termos de... Como artista, né? Ah, artista. Bom, Nampula tem muito talento. Só que nós estamos mais pra lá. Tem muito pouca televisão. Ok. Tem... Em questões de entretenimento. Tem muita festa, né? Mas visibilidade. Os artistas não têm tudo muitas visibilidades. Tanto que quando a gente fala de artistas de Nampula, Contam-se, né? Os que são notados. Sim, sim. Eu não posso falar do top 5 de Nampula, já agora. Ai. Eu não gostava de dar o top 5, porque vai criar um... Não, mas é nice. De Nampula? Também, quando eu for a Nampula, bater o pause também. Já saber quem vou chamar. Ah, já saber quem vai chamar? Ok. Qual é? Meu Deus, são tantos. Eu gosto de muitos lá. Dois, já sei. Então, não posso... Posso não dizer o nome? É, tem que dizer. Tem que dizer. Mas isso é de acordo com a ti. Não é tipo, epa, é a lista fixa. É de teus gostos. Tá bem. Eu não vou falar em ordem. Tipo, no meu mundo. Eu vou chutando. Ok. Eu gosto muito da Dama Ija. Ok, ok. Do twerk. Eu gosto muito daquela vivacidade dela. Amo a Dama Ija. Ela como artista, como pessoa, muito top. Ok. Quem mais? Hum, Dama Ija. Tipo, tá da pessoa marinha? É que são tantos artistas que eu tenho que estar a pensar neles. Ah, ok. Não posso. Dama Ija. Dama Ija. Tem um professor Lai. Gosto muito das músicas do professor Lai. Muito top. Tem a Filomena. Filomena Maricoa. Nice. Reinaldo Maricoa. Inicia Maricoa. Esse top 5 é padrão. 80% é uma fé. 60%. Mas são muitos. São muitos mesmo. São muitos artistas. Denama Ija que eu gosto. Mas são os que me vieram. Falta alguém. E aí. Ah, sim. Falta. Nosso deputado. Ah, sim. Lili Wayne. Tá no top 5? Não, tu é que tá se colocado. Darosta. Não faz isso. Eu gosto muito dele. É. Mas estamos a falar muito de música. Música como tá. É, ok. Não que ele cante mal. Não. Não tô a falar isso. Vocês são agitadores. Mas eu já disse o meu top. Já. Nice. 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 Gostei. Gostei. Então, quando tiver aí. Acho que praticamente Família Maricoa. Faço um podcast com Família Maricoa. Pode fazer. Eu super recomendo. Já era Messias. Já era Messias. Meu tio. Ei, Messias é maninho por aí. É. É. É um gajo. Maninho nice. Bom coração. Já agora. Como é que vocês se conheceram? Como é que nós nos conhecemos? Acho que é dúvida de muitos. De repente começamos a ver fotos. O conhecer assim, só o normal ou relação? É. Acho que parte de onde se conheceram, né? Primeiro. Depois já vamos para a relação. Nós nos conhecemos em 2015. Oi. Uau. Em Nampula. Ah, ok. Quando o Nabezi Record. Quando ainda estava... Antes mesmo dele... Lançar. Sim. Estava a lançar. Ok. Conhecemos lá. Depois eu vim para a Nampula. Éramos amigos normais. Porque frequentávamos o mesmo estúdio. Eu não estava a lançar nada. Eu só estava aí porque gostava de ir ao estúdio. Cantava e uma outra coisa. Mas ele é que estava muito... Aham. Lançamento. Depois disso, ficamos aqui os amigos normais, né? Sim. Tipo, olá, olá, olá. Depois, ano passado. Quando eu voltei para a Nampula. De vez, né? Agora. Agora já é de vez. E até então, não estou a pensar em voltar para aqui. Não é por relação a alguma coisa. É trabalho mesmo. Meu trabalho, eu não tenho como voltar agora. Eu estou no estado. Ok. Então, eu tenho que ficar no mínimo dois anos para pensar em fazer mobilidade ou alguma transferência. Ok. Então, estou lá. Estou voltando. Ok, voltando. Em ano passado, eu quando voltei para a Nampula, ele ainda estava em Portugal. Estava em Portugal e eu sou amiga da Filomena. A long time. Não há muito tempo. Ok. Há um tempo considerável. Não há muito tempo. Então, quando a gente saía, eu e a Filomena, ele veio. Veio. E eu me recordo que quando ele estava a chegar, as pessoas começaram a cogitar essa possibilidade de nós dois estarmos juntos. Mas nós não estávamos a pensar, nem ele, nem eu. E quem começou com tudo isso, na verdade, foi Daigo. Porque uma vez... Daigo? Sim. Ok. Ele pode não saber. Tudo começou ali, mas tudo começou com Daigo. Porque ele, em Portugal, houve a festa da cidade de Nampula. Eu fiz um vídeo a cantar uma música dele, que fala muito dos bairros de Nampula. A música... É o meu beat favorito dele. Eu também gosto. Sim. Então, eu cantei. E não só cantei a música dele. Cantei do Alifak, da Zena. Cantei várias músicas de artistas. Ah, Alifak no Top 5. Tinha me esquecido. Já no Top 5. Está bem. Mas ele... Está bem. Leroy disse não, porque eu estava a falar de música. Eu não disse nada. Eu não disse nada. Então, eu estava a cantar. Cantei várias músicas de vários artistas de Nampula. Então, eu cantei o de Messias. Foi quando passou no programa de Daigo. Eu a festejar. Eu e a Flo. A festejarmos a data, né? Então, pararam quando eu estava a cantar a música dele. Ah, eu quero que tu vira cantar essa música. Não, eu estava... Aquelas minhas coisas de pegar, escutar. Ah, ok. Eu estava a fazer isso. Então, o Daigo começou a comentar. Disse, mas esses dois podiam namorar. Começou a falar muita coisa. Muito antes mesmo. Esses dois podiam namorar. Não sei o quê. Ela, pelo que eu saiba, está solteira. Ele está solteiro. Por que que não namora? Não sei o quê. Ele começou a congidar isso. Tipo, não estou a ver bem isso. Então, quando o Daigo falou, começaram as especulações nas redes sociais de internautas. Tipo, por que que não namora? Por que que não namora? Então, ele veio para a Nampula. Quando veio a Nampula, eu, por ser próxima da Flomena, e eles são muito unidos, são muito próximos, saem muito juntos. Então, quando ele traz os amigos para sair, ela também traz as amigas. Então, ficou assim. Então, em um desses encontros, esteve o Messias, a família, eu e ela, as amigas. Era um grupo mesmo. Fomos a um sítio, né? Chegamos lá e fizemos algumas fotos. Várias fotos com várias outras pessoas. E eu coloquei nas minhas redes. Eu coloquei, a Flomena colocou, ele colocou, todos nós colocamos. Pegaram aquela foto, começaram. Cunhada, cunhada, cunhada. Nós ficamos tipo... Cunhada de quê? Ficamos mesmo sem entender por que que estão a falar isso aí. Por que cunhada? Então, depois disso, nós sempre a ouvir isso. Quando saíamos, tinha pessoas ali por perto. Já saiam os dois? Não, antes mesmo de sair os dois. Sempre os três? Não três. Era ele, tinha o Reinaldo, o irmão. Tinha mais pessoas, né? Então, sempre que saíamos... Naquele grupo. Aham. Tinha um... Cunhada, cunhada. Então, uma vez, nós começamos a conversar com intensidade no WhatsApp. Começamos a falar mais. A nos mandarmos screenshots dos comentários. Muita coisa. A rirmos do assunto. Foi quando os dois decidimos que vamos sair. Ok. Vamos sair. Tipo, ao invés de sair com o pessoal, vamos sair. Só nós dois. Né? Não somos comprometidos. Ele não tem namorado, eu não tenho. Vamos sair. Vamos ver. Né? Ok. Saímos, fomos jantar. Fizemos um plano de jantar. Depois de jantar, íamos a uma discoteca. Onde encontraríamos as outras pessoas. Então, a partir daí... Então, é isso que é isso. Não, estou sofrendo. Se for a ser. Não, é que ela disse que eu não tinha amor. Então, estranhei um pouco. Que o quê? Não, disse que tinha. Não tinha. Não tinha. Tinha. Não, ok. Só estou confundindo. Mas estranhaste o quê? Aham? Estranhaste o quê? Não, é isso que é isso. Não, não, não. Você liga lá a mic aí. Não, pode dizer. Posso, pode dizer? Não, vou. Vem lá, Gerardo. Não, é que... Juvenal, pronto. Não. Quem é Juvenal? Não, é que... Achei que os tempos estivessem como... Bom, não, já... Ei, como eu já não estava há um ano. Já estava separada há um ano. Não. Esse aqui... É, não sei. Eu vou te perguntar. Isso não tem problema. Já estava... Seu pai, basta não dizer nome também. Então não estavas com ele já há um ano? Isso está a dizer. Sim, já não estava. Já um ano. Então por que nas redes estavam dizendo que... Cabeçada... Mas eu vou entender o que as suas dedas de vocês falam. É, mas tinha um pante. Qual era o pante? Uma cena de vestir. O que é o pante? Estou a esquecer. Estou a esquecer. Mas o pante... Não, mas houve muitos memes. É, foi o meme de Marta Messias. Eu sorria, sabe? Eu sorria. Eu sozinha dizia... Há pessoas que falam coisas que não sabem. Coisas mesmo que não sabem. Eu ficava tipo... Mas estão a falar. Então, tipo... Depois saem para o date e começam a namorar. A partir daquele dia nós começamos a namorar. Quem pediu o outro? Quem pediu o outro o quê? Enamor ele. Sim. Mas também seria estranho se assistiu. Por quê? Não, acho que agora já não é estranho isso. Hã? Não. É isso. É para mim estranho. Não, não é. Eu zuco. Já me pediram. Mas zuco. Hã? É. É muito normal. Hoje em dia, né? Mas está bem, tu zuco as... É zuco as? Não! O que ele quer dizer? Zucas. Está bem, tu zuco as... Espantado. Tipo, o quê? O que é que vem na tua cabeça? Tipo, é oferecida? Não, é só aquela... Acho que na minha mente está programada. Tipo, tem que ser um homem... Não, não. É extradicional. Não pode ser. Não pode ser. Então, quando é ao contrário, eu fico tipo... Qual é a cena aqui? Eu conheço vários casais que estão juntos e ela é que pediu. E estão bem, de boa. Não estranhe, não. Tô, 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 tô. Porque aí tu estás a limitar a mulher a não expressar o que sente. Tá vendo? Então, ela tem que sempre estar à espera do homem ser pedido. Eu não sei. Onde está escrito isso? Não podem limitar-nos. A mulher sente isso. Fala. Gostei de ti. Eu quero namorar contigo. Tu queres. De boa. Porque se pensa sempre assim, tipo... Fica, parece machismo. Porque mulher exigente... Yeah, 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 yeah. Ela está a expressar-se. Ou vocês querem aquela fingida. Muito quer, mãe. Não pode dizer. Não pode dizer. Então, vocês têm que decidir se querem mulheres reais, verdadeiras. Ou aquele modelo que foi colocado, né? Eu não tenho problema. Não, não dou. Gostei, gostei do vídeo. Grame desses papos, não pode. Porque, pá, eu penso de uma forma. Mas as outras pessoas pensam de uma ou outra forma. E às vezes é a forma certa também. Mas só precisamos ouvir. Você está falando... Tinha, tens razão. Às vezes, pá, é aquele desucar. Tipo, mata. É pá, entram DMs. Que 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 é. Então... É aquela cena. Tipo, pode ser mais de uma pessoa só. Depende. Também tem oferecidas. Tem mulheres que tu até vês da forma como fala. Vocês acabam entendendo. Quem está vir com intenção. Quem é oferecida. Há uma necessidade também de estudar já esta pessoa, né? Não é do nada DM, quer namorar comigo. Mesmo o próprio homem que na sociedade é tido como que pede namoro. Não chega logo no DM do Instagram e diz namorar comigo, né? Há um estudo. Vocês se conhecem. Alguma coisa para depois chegar aí. Agora aquela que logo... Está bem. Porque ela... Tem que existir algumas bases também para tu dizer que quer namorar comigo. Não só porque viu nas redes. E já sente que é esta pessoa. Está vendo? Tem que ter algum tempinho de papo, né? Pois dizes. Biba-se. Então acreditas que no Messias encontraste o homem da tua vida? Acredito. Sim. Boa. Que fofo. Acredito. Acredito porque... A nossa relação começou de uma forma tão... Foi algo tão espontâneo. Tão... Sem entendermos, né? Uma relação que antes mesmo de namoramos. As pessoas já queriam que isso acontecesse. Né? Tirando os que achavam que eu estava em uma relação. Que eu não estava na relação. Tanto que a pessoa também acabou dizendo. Por ver o qual as pessoas estavam a falar disso. A pessoa também acabou dizendo que não estava com ela já há muito tempo, né? Também queria sair dessa ideia. Ser cifrado. Ser cifrado. Enquanto não foi. Já passava um ano. Então... Talvez porque passou um ano... Eu não falava. E eu também... No Messias... Messias é o primeiro namorado que eu assumo. Mentira. Na vida publicamente. No relacionamento passado não postavam? Não. Mas tem fotos na net. Mas nunca foram postadas. Aquelas fotos foram postadas. Após o término da relação, as fotos já apareceram assim. Mas eu nunca postei. Não era uma relação pública aquilo? Mas como é que todos aqui sabiam? Porque tornou-se público. Depois? Aquele barulho tornou-se público. Depois do barulho. Depois do término. Eu acho que as pessoas começaram... Acharam que ainda existia alguma coisa. Porque o barulho começou ali. Eles tiveram conhecimento da relação... No momento em que já tinha acabado. E depois como é que vazaram as fotos? Eu acordei e encontrei minhas fotos nas redes sociais. Fotos que só os dois tinham? Sim. Eu já nem tinha as fotos. Não eram íntimas. Então só uma pessoa tinha. Eu não quero falar disso. Ei! Não te levou. Não te levou. Eu não tenho que explicar nada. Eu não tenho que explicar nada. Eu não tenho que explicar nada. Também esse assunto já deu muito barulho. Já desgastou muitas pessoas. Eu estou numa outra relação. Meu parceiro não vai também gostar de ouvir essas coisas. Então vamos respeitar o momento. Esse momento já passou. Ou não vamos acordar coisas que de uma certa forma já passou. Exato, exato. Acontece. Aconteceu. De boa. Cada um está a cuidar da sua vida. Eu estou numa relação. Cada um está na sua. Então acordar. Como é que aconteceu? Por que aconteceu? Eu gosto de ver o vosso relacionamento. É uma link que eu... Tipo é para as fotos, nas redes. O que é? Vi o posto do dia 14. É muito nice. Estou a gramar. Estou a gramar. É uma experiência nova. Tanto minha como dele. Nós já tivemos outras relações. Ele já teve, eu já tive. Mas são as primeiras que a gente está tão à vontade nas redes. Não estamos a dizer que não fomos felizes nas outras. Só que é uma coisa especial que nem eu nem ele consegue explicar. E estamos muito à vontade. Ok, ok. Nice, nice, nice. Eu sei que já contaste muito, muitas vezes, essa história. Tipo como começaste a cantar. O que que é? Deve estar cansado. Estou calenjada. Eu me recordo quando eu fazia, quando eu fazia programa, eu sempre dizia aos meus convidados. Não queres que eu te pergunte como começaram a cantar? Exato. Os convidados. Não, por favor, não me pergunte isso. Por favor. Então, mas prontos, né? Não, não, não. Vamos saltar isso. Yeah, seria bom. Ah, Joe, sério. Estava a firmar a mudar em soldado. Mas, yeah, eu queria saltar isso. Eu queria saber, se nós sabemos, todos acompanharam. Naquele time que tu fazias uma TV tour terrible, tipo quando lançaste Praga e as outras músicas, contavas na Trap Boys, depois afastaste do grupo da label, tu é que afastaste? Uhum. Ok, motivos? Nenhum. O contrato era de muito pouco tempo. Depois disso, eu tive que me focar em outras coisas. Sentamos, sentei com o banner, conversamos, eu tive que sair. Ok. Então foi isso. Ok, cool. Não aconteceu algo assim, não. Existia um contrato, era verbal o contrato. Só que depois, verou. Nós tínhamos a possibilidade de renovar ou parar por ali. Paramos. Paramos. Ficou a amizade e o coiso não teve como dar continuidade. Top, top, top. Depois, te veste com Sankara, não é? Por um tempo? Sim, Sankara. Sankara Entertainment. Ilimitado com a Vodacom Moçambique. Big shoutout, Vodacom. Tu pra tu podcast. Peace. Cardo. No ativo, no mundo da música, como apresentadora também, atriz. Já tiveste um momento que, tipo, ficas tipo, uau. Não esperava que isso fosse assim, quando estavas a olhar para o game de fora. Tipo, para a indústria criativa, né? De fora. Tipo, agora que estás dentro, ficas tipo, uau. Ao final, isso é assim. Ah. Ok. Uma das situações que eu comecei a estranhar foi quando eu fui apresentadora. Porque quando entrei para o mundo musical, eu, na verdade, meio que já sabia as coisas, como é que funcionava, porque eu trabalhava como modelo, né? Participava de vários vídeos. Vídeos. Já, já, já. Estás nem a vida do Nhonka. Participava de... Jotas, publicitários, era modelo publicitário. Então, eu já conhecia. Yeah, yeah, yeah. Tanto que não foi muito complicado para mim entrar... Já era famoso. Já. Yeah. Então, mas nesta área. Então, muita coisa não era novidade ali, né? Já conhecia estúdios, já conhecia tudo. Só que a área que me deixou meio assim foi quando eu fui apresentadora. Ok. Onde eu via cada comportamento de cada artista. Tipo, estranho. Tem pessoas muito estranhas. Tem artistas que tu chegas, recebes, estão ali a sorrir na câmera. Olá, não sei o que. De repente, intervalos ficavam... Cara, é meio... Então, essa... Conhecer as pessoas desta forma, esta... Esta... Esta bipolaridade... Assustou-me muito. Existe, existe, existe. Muito mesmo. Tinha... Tinha... Tinha convidados... Aqui também temos isso no posto. É, temos essa cena aqui. Cátio, aquela cena aí. Então, aquilo me assustava muito porque eu via o quão... Parecia que basta ligar a câmera, a pessoa ficava muito... Ai, tudo bem. De repente, intervalo. Isso aconteceu com alguém? Não, não posso dizer os nomes. Os nomes não posso dizer porque... Algumas são nomes... Pessoas crescidas, não. Não crescidas em termos de idade, mas... Careira e tal. Mas, muita gente... Tem vários convidados que... Aquela situação me deixou muito... Era um aprendizado. A cada... A cada dia de programa, eu aprendia uma coisa com cada convidado. Com cada comportamento. Eu soube como as pessoas conseguem ser bipolares. Mas, em contrapartida também... Existem as pessoas que... Na câmera, até um pouco mais acima, bastava desligar. Pessoas ótimas. Obviamente que a maior parte... Por exemplo... Eu acho que no 100... 20, 30% dos convidados aqui eram muito bipolares, né? Só que assustava muito aqueles comportamentos. Mas o resto... Tops. Sim, imagina. Em inglês chama-se media training. É tipo... São pessoas que são treinadas para as câmeras. Tipo, comportam-se de uma certa forma em frente às câmeras. De uma forma... De repente... Ah, eu nem queria falar tudo ali. Ah, menti ali. Às vezes, quando já terminava o programa, a pessoa está saindo, já está falando no coisa, nos corredores. Ah, menti aquilo. Ok. Então, esta bipolaridade. Tipo, as pessoas idolatram tanto algumas pessoas que... Não. Não fecha. É isso. E qual foi o maior momento que... Tipo... Contigo, né? Música. Tem que sempre mencionar isso. Como é que eu digo? A carreira artística. O problema é que comigo é muita coisa. Música, apresentadora, atriz. Qual foi o maior momento que a vida artística já te proporcionou? O maior momento... Bom, teve vários. Teve um evento da Lisa Zofesta que eu me emocionei muito. Muito mesmo. Eu acho que foi um dos maiores. Que foi... Acho que há dois anos atrás. Que atuei na Lisa Zofesta. Eu vi crianças... Crianças já... É que tu até podes conseguir fazer com que o público adulto vibre e tal e tal. E criança é tão inocente que quando gosta é porque tu cativas a ela. Então, eu ver criancinhas... Mas... Que sabem cantar essa música. Então, eu comecei a dizer... Então, eu comecei a dizer... Por exemplo, em algumas músicas... Minha voz é fininha, não sei o que... E eu estava vestida de criança mesmo. Então, aquele calor de crianças... Eu acho que foi o melhor momento para mim. É, não. Isso é legal. Isso é legal. Eu vi, por acaso, o vídeo atuar. E as pessoas estavam vibrando mesmo. As crianças mesmo. Aqueles seres puros. Ah, quando não gosta, não gosta mesmo. Mas, quando... Porque uma coisa é... As crianças vibrarem porque estão a ver alguém no palco. Ok. Mas eu via cantarem. Letra mesmo, toda letra. Bara por bara. Ok. Que bom. Sim. Ainda neste... Mas agora eu quero te perguntar uma cena... Tipo, nem tem a ver com vibas. Achas que as mulheres estão a treinar mais que os homens? Não. Não. As mulheres estão a trair muito. Mas mais que os homens, não. É que está a parecer... Que traição de homem é muito normal. Estamos em um nível de normalizar a traição de homem. Em um sentido... Tá entendendo? Acho que até vai ser um bocado complicado... Fazer essa comparação mesmo por conta da normalização. Até parece que o homem que não trai é matreco. Tá entendendo? Então é por aí. Os homens estão... Estão a trair e estão a normalizar. As mulheres... Acho que as mulheres escondem bem. Sim. Escondem. Mas não é como o homem. Tu já traíste? Num relacionamento. Mas ele... Ele tem alguma coisa contra mim? Não é possível. Não, eu já expliquei a ele. Sempre que tu soubesse... Porque tem uma coisa... Que... Eu... Neste mundo musical, de entretenimento... Eu fui aprendendo. Que nem sempre a gente tem que acreditar no que ouve. A gente ouve tanta coisa que não é real. Eu não falo só de mim. Falo das pessoas. Eu fui apresentadora. Eu conversei com vários artistas. Eu ouvia tanta coisa de vários artistas. Que eu própria senti vergonha. Né? Senti vergonha de um dia eu ter os criticado. Por uma coisa que não são. Tá entendendo? Então... Nem tudo que você vai ouvir... Sobre fulano é... Tem pessoas que são odiadas. Aqui. No mundo de entretenimento. Que são doces. De pessoas. Tu olhas e dizes... Meu Deus. Que ser puro. Que... Pessoas bonitas por dentro. Tá já vendo? Mas porque também ao mesmo tempo... Não... 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 Não vê necessidade de tentar provar. Porque tu não vais conseguir provar que és uma coisa. Se tu és bom, tu és bom. Se vais à mídia pra dizer... Não. Eu não sou isso. Sou aquilo. As pessoas normalmente deixam. Então... Nem tudo que você é jovem... É verdade. Eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu não tenho problemas de falar. Se tu me fazes uma pergunta... Eu vou te responder. Porque eu estou a perceber que tu estás em dúvida. Agora se tu já vens e dizes... Tu fizeste isso. Eu vou te perguntar. Soubeste como? Ouvi. Quantas pessoas hoje estão mal na vida. Até presas. Porque ouvi, ouvi. Porque acho, porque ouvi. Então nem todas as coisas... E pior não já as mulheres. Eu por ser mulher... Tudo que envolve traição. Tudo que envolve bandidagem. Se falam é real. Está entendendo? Seja uma mulher meio bonitinha. Meio fofinha. Não sei o que. Não. Trai. Eu por exemplo passei... Por várias situações na minha vida... De pessoas a me condenarem. Ah, porque está na trap bandida. Bandida por quê? Eu estou a estudar. Eu faço as coisas na minha vida. Meus pais estão a arcar... Com as despesas dos meus estudos. Eu dependo deles na altura. Eu já me chamaram de bandida. Ah, porque tem cara um velho deus. Uma vez minha mãe disse... Mas eu não sou velho. Por que estão a dizer que um velho... Que velho. Por quê? Porque eu também nunca gostei... De viver como fofinha. Ok. Então eu nunca quis estar por cima... Do que os meus pais são. Ah, tipo sempre aparecer tipo... Ah, porque filha de fulano. Não, eu sempre fui... Então eu sempre fui... Teus cotas são bigs aí na ampula? Epa, são batalhadores. São batalhadores. Estão bem. Eu penso. Estão bem. Graças aos estudos que eles tiveram. Estão muito bem. Por isso conseguiram proporcionar os momentos que eu tive. Pagar a minha escola aqui. Minha faculdade. Pagar a faculdade da minha irmã. Deram as condições mínimas. Mas muita gente já me olhou aí... E me dizia que eu sou bancada por pessoas. Um guest hustler. Exato. Enquanto eram meus pais, sempre foram eles. Até eu começar a trabalhar. Então, eu sou uma das pessoas que mais é condenada por coisas que não existem. Eu já ouvi de um artista. Um samicano mesmo. A falar para uma outra moça que eu estou em Maputo porque eu tentei a vida. Na ampula não deu certo. Vim tentar a vida aqui. Aquilo ofendeu-me de uma forma que até hoje eu quando olho para a pessoa eu fico tipo... Uai. Tu estás a ofender os meus pais que lutaram para eu estar aqui. Tá já entendendo? Então, se és mulher, se tens um mastur... Basta ser mulher já é desconectada a alguma coisa. É impossível. Uma mulher está bem na vida se não fica com homens. Se não é do game. Eu já fui conectada com o game. Sério? Eu já fui conectada principalmente quando eu fazia parte da trap. Ah, porque faz parte da trap e do game. Tu já conviveste com muitas pessoas da trap. A gente ficava horas e horas, madrugadas e madrugadas, a repar. A fazer arte. A fazer arte. Tipo, que era tão nice. Você está a achar que eu estou a fazer maluquices. Eu estou a amar fazer arte. Mas já não. Porque é do game. Eu, por exemplo, eu às vezes encontrava pessoas e diziam... Por que é que não trap? Eu nem sei como se... Não sei fazer trap. Twerk. Twerk. Eu não sei. Nem a palavra só. Nem a palavra só. Se fosse a perguntar, o Bander... Ele vai dizer... Ela não sabe fazer. Mas eu... Ah, já tentaste? Tipo... Nem. Lembra... Que o Bander fazia... Fazia... Não. Deixa eu te explicar. Lembras que houveram lives. Que sempre existiam. Twerk. 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 Davam dinheiro. Davam dinheiro. Não sei o quê. Eu nunca participava daqueles coisas. E até acho que na altura já estava a sair da trap. Mas as pessoas me conotaram com as moças que faziam. Entendeu? Então, mulher. Nem toda mulher que vocês veem. Que parece que a vida dela está a andar. É porque... É do game. É porque está com velhos. É porque está com senhores. É porque... Sempre há um porquê. Mas existe essa cena de game aqui, Amacu? Está forte o movimento. Existe. Mas não é toda mulher que está nisso. Então, agora as pessoas pensam tipo... Todas que... É isso que estamos a dizer. Todas são bonitas. Eu quando... Quando... Coloquei nas minhas redes a minha foto... Graduada. Ninguém acreditou. Como? Como é que ela conseguiu comer? Ficaram assim. Quando falei da minha situação de endometriose... Porque uma das coisas que a endometriose acaba prejudicando nas mulheres é relacionamento. Ok. Dores. Nós passamos por dores. Eu durante muito tempo... Por exemplo, questões sexuais. Eu odiava isso. Ok. Eu odiava. Doía. De tanta dor. Eu... Eu... Quanto menos me relacionava com alguém... Para mim, melhor. Afinal. Eu me recordo que tem mulheres... Quando eu falei... Porque fiz... Fiz uma reportagem para um... O moço de entretenimento a falar de tudo que eu passei. Shoutout nos dias. Moço de entretenimento. Outro blog. Shoutout. Shoutout. Muito. Muito nice. Shigubu. O moço de paparazzi também. Falei para todos... Como é que eu me sentia. Uma moça chegou a dizer... Eu queria te pedir desculpas. Eu por quê? Eu pensava que tu te envolves com muitos homens. Eu disse, tá bem. Tipo, é uma doença que provém de envolver-se com muitos homens. São homens. Entendê? É tipo... Tem dor... Brincou mal. Entendê? Para uma pessoa que até brincar... Era complicado. Eu não queria por causa das dores. Isso é científico. Os médicos sabem. Entendê? Tá já imaginando? Tu ouvires isso. Eu nem organismo passei do game e tenho. Como é que sou do game? Entendê? Nem corpo para isso. Para isso. Para essa venda. Não vou ter mercado. Mas... Me conotavam com isso. Tá já entendendo? Sim, sim, sim. Então... Não julguem. Julguem. Jair, você bateu uma... Esse corte aí. Esse cara tá pensando em... Tá pensando em corte. Tava falando em sério. É sério. É fudido. Esse cara é tarde. Não tem sentimento. Não, não tem sentimento. Não, mas... Não, foi profundo. Tá me julgando. Esse tá me julgando desde. Não. Não, você tem que parar de julgar. Não. Não, não tem cura. Ei, mas... Tchá, tchá. Né? Tipo, ir à igreja... O que acredita? Tipo, acreditas que pode ser curada na igreja? Claro. Obviamente. Eu acho que se não fosse Deus, eu nem estaria aqui. Porque eu me recordo que teve uma fase que os médicos perguntaram, como é que tu consegues sorrir? Tipo, eu disse, por quê? É que nós estamos a ver como estás. Tipo, ali na ecografia. Como é que tu consegues andar? Entendeu? Se não fosse Deus, achas? Eu disse que foi Deus. É Deus. Amém. Muita gente a dizer, é preguiçosa, lançou pragas, não tá fazendo nada. Tá entendendo? Não tá lançando nada. Não tá fazendo nada. Isso aqui é preguiçosa. Uma vez, teve alguém que me disse, ah, tu és muito preguiçosa, tinhas tudo pra dar certo no mundo do trap. Eras tu mesmo que ias levar, não me perguntou por que que parei. Só veio e condenou. Tinhas tudo pra dar certo, paraste. E naquele exato momento que a pessoa tava falando, eu tava com muita dor. Tá entendendo? Eu tava mal de dor. A pessoa me dizia, por que que você tem que fazer isso? Nós estávamos a contar contigo. Eras a futura da Mato Bling. Tá entendendo? Falar essas coisas pra mim. Tipo, uma pessoa mesmo conhecida. Eu parei, eu disse, vou me esforçar. Falei assim mesmo, eu vou me esforçar pra ser isso. Eu não quis explicar por muitas coisas que acontecem na minha vida. Só agora, porque estou bem, consigo falar. Antes eu olhava. É preguiçosa. Eu, sim, só vou lutar pra não ser. Entendeu? Então, eu fazia muito isso. Então, eu sou a prova viva de pessoa que foi condenada muitas vezes. E olhou. Então, talvez também, essa condenação e a minha resposta também serviu pra minha cura. Entendeu? Por eu não guardar a coisa dentro de mim. Deus disse, vai. Vou te deixar com essa situação. Isso vai te tornar muito mais forte. Eu vibro, eu consigo entrar no estúdio. Eu já tive situações de eu ir a um palco, atuar. Todo mundo dizer alto, não sei o que. Enquanto no backstage, eu desmaiei. Gente. Entendeu, né? E não falei nada. Minha assistente, as suas próximas que sabem da minha situação. Por isso que sempre que eu estava em algum sítio, sempre tinha alguém. A pessoa já sabia era o quê. Essa qualquer momento pode cair, pode não sei o quê. E Deus nunca permitiu que eu caísse no meio de ninguém. Entendeu? Então, acredito muito em Deus. Muito porque se não fosse Ele, eu não consigo dormir sem agradecer. Não consigo acordar sem agradecer. Porque eu, tudo que eu faço é um milagre. A minha vida é um milagre. Todo santo dia. Entendeu? Então, voltando para a situação de julgamento. Não julguemos muito as pessoas. A gente não sabe as lutas de cada um. Há pessoas que olham para mim e dizem, eu gostaria de ser como tu. Eu digo, eu não sei se tu podias conseguir. Eu gostaria de ser como tu. Tu és muito fofinha. Tu és muito bonitinha. Tu és muito... Tua vida está perfeita. Tu não sabes como é que são as minhas noites. Está entendendo? Então, é por aí. Vamos julgar menos. Vamos julgar menos. Todos nós estamos a passar por batalhas. Que com os julgamentos estão a piorar. Nós não somos as pessoas que provocam essas dores. Mas estamos a exagerar. Julgar toda hora. Condenar toda hora. Como é que uma pessoa que era tida como uma menina que diziam que brinca mal e que é isto, é aquilo. Conseguiu entrar. Eu era daquelas pessoas que olhavam e diziam, qual é o futuro dessa menina? Eu sabia o que eu estava a fazer. E eu sempre tive uma família que sempre me conheceu. Minha família sempre acreditou em mim. Meu pai sempre que ouvia qualquer coisa. Meu pai dizia, eu conheço minha filha. Eu sei como é minha filha. Meus pais que permitiram que eu ficasse aqui em Maputo, sozinha. E deixaram. E deram liberdade? Vai. Paz, volta. Voltei. Está em casa, caro. Voltei licenciada, formada, funcionária pública. Graças a Deus, tenho um trabalho que me permite continuar a fazer arte. O que? Minha vida está a andar. E para piorar, eu ajudo muita mulher. O que? Está entendendo? Às vezes eu digo, Deus deu-me ou prometeu que eu estivesse endometriosa para ajudar as outras pessoas. E eu estou a fazer isso. Tem muita mulher a ser ajudada por mim. Tem mulheres que me ligam a chorar, senhoras. Eu digo, ah, agora tu vai entender o olho para cima. Eu digo, tu vai entender, Deus. Era isso mesmo. Porque talvez se eu não tivesse isso, eu não ajudava ninguém. Está entendendo? Se eu não tivesse essa situação, se eu não tivesse esses problemas todos, eu não ajudaria ninguém ou não estaria. Porque aqui no mundo nós estamos para ser felizes, mas também para contribuir de uma certa forma na vida de alguém. Então, Deus prometeu que eu entrasse para contribuir na vida das pessoas desta forma, através da minha dor. Então, minha lamentação, novamente, é essa. Não julguem. Eu já estou habituada. Mas é quem pode não aguentar. Eu aguentei. Sim, sim, sim. Então, nem mais por mim. Porque eu estou tão habituada a ouvir cada coisa sobre mim. Não ligo. Mas é quem pode... Mas agora já não, né? Eu não... Lá em Nampula, tipo, já não tem... É Nampula, é aqui. Eu não ligo para o que cada um fala. Porque se eu tiver que balançar as minhas batalhas, tudo que eu já passei com o teu julgamento, não fecha. Tipo... Não fecha. Às vezes, tu tens que lutar. Olhas para o teu valor e olhas para a palavra que vem negativa para si. Faz essa comparação. Eu sou muito mais do que o que você acha sobre mim. O que você acha sobre mim diz muito mais sobre si do que sobre mim. Porque eu me conheço. Se tu quiseres me conhecer, conversa comigo. Eu vou te dizer quem eu sou. Então, se não queres conversar, queres ficar a achar que eu sou isso, aquilo, aquilo. Eu como, eu durmo, minha vida está a andar. O teu julgamento não está a influenciar em absolutamente nada negativo na minha vida. Porque quem me conhece, quem é meu, sabe. Quem me conhece está comigo. Então, eu me preocupo agora com os outros. As outras mulheres, outros homens que se suicidam por causa de comentários negativos. Eu não me suicidei. Mas quem, neste exato momento, está em casa porque ouviu alguém a falar coisas que não são, não está a aguentar. Nós, todos os dias, sofremos uma luta, uma batalha. Todo santo dia. Temos o bem e o mal ali, a lutar com a gente. Nós temos que sempre seguir o caminho que nos é conveniente no momento. Eu sempre opto por ir pelo caminho do bem. Mas nem todo mundo, as pessoas, às vezes, enfraquecem. Ou a internet está viciada. Eu já ouvi tanta coisa, mas tanta coisa. Qual foi a pior coisa que já ouviste ao seu respeito que não é a verdade? Ah, são muitas, muitas coisas. Eu acho que a pior coisa foram duas. Que, primeiro, que eu não faço nada porque sou preguiçosa. Não estou a trabalhar, não estou a lançar para sempre. Isso doeu-me muito. Doeu, ok. E é aquilo que já havias dito, na verdade. Isso doeu-me muito. Eu já fiquei no hospital, dois meses. Eu virar cliente do hospital. Todos os dias, eu conhecer aqueles enfermeiros. Todos conversamos, todos. No hospital central, eu olhar para vocês ali embaixo. Ao passar, eu, porra, que me deram descer. Que me deram andar. Está entendendo? Para alguém, eu conseguir sobreviver. Eu já vi minhas colegas de cama perderem a vida. Eu ali. Está entendendo? Tudo isso que eu passei para eu conseguir vencer isso. E, de repente, alguém me chamar de fraca. Está entendendo? És muito fraca. Não és nada. Houve um episódio agora, há pouco tempo, que a gente estava a falar. Eu tentei lembrar de label, não sei o que. Eu esqueci porque eu ainda tenho problemas de memória. A minha cirurgia deu-me essas sequelas. Tem coisas que eu falo. Ai, esqueci. Ai, esqueci. Às vezes, eu dizia, ai, esqueci. Chegava em casa, chorava. Eu não podia ter esquecido. Está entendendo? Mas, hoje, eu digo, pelo menos, lembrei de outras. Entendeu? Esqueci uma coisa, lembrei de 20. É um passo. Porque, antes, lembrava de uma, esquecia de 20. Então, hoje, por exemplo, fiz um podcast onde esqueci o nome. Onde, provavelmente, eu estava a esperar esquecer 20. Entendeu? Então, para mim, ter esquecido o sonho, esse nome é uma vitória. Não, parabéns. É, muito divo, muito divo. Expressas-te muito bem. Há mulheres que têm e mulheres que não têm. Perguntou. Com essa doença, é possível ter filhos? Outra pergunta. É, é possível. No início, eu, por causa do nível de dor, não podia. Não porque não podia engravidar. Mas, porque o feto não ia sobreviver. Porque era muita dor. Ninguém podia tocar a minha barriga. Aqui, se tu me tocasses assim, eu chorava. Ninguém podia me tocar. Eu sentia muita dor. Isso durante anos. Tu me vias muitas vezes. Às vezes, eu, quando desaparecia, eu estava a passar mal. Mas, eu não falava. Muitas das vezes que tu já... Porque, acho que tu estás a pensar que isso tudo aconteceu enquanto eu não via. Muitas vezes que tu já me viste, eu não estava bem. Muitas vezes, parecia que eu tinha a cara amarada. Mas, eu não estava bem. Mas, eu não queria dizer a ninguém. Então, infelizmente, há mulheres que não conseguem conceber. Porque, uma das consequências é essa. Não poder ser mãe. Então, também vivi com isso. Achar que eu nunca vou ser mãe. E eu, até... Há um mês atrás... Estavam a falar de filho? Porque ela tem que nascer, não sei o que. Até um moço... Está a virar algo exclusivo aqui. Um mês atrás? Não. Um mês atrás, estava se falando aí em redes. Ah, porque filho, filho, filho... Estavam a falar filho, 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 filho... Depois, tem um moço que chegou e disse... Não falem de filho para ser estéreo. Não o quê? Não falem de filho para ser estéreo. Ei! Então, é, né? Chamou-me de estéreo. Porque, acho que quando ele foi lá pesquisar... Sabe que a endometriose viu que... Pode afetar o... Pode afetar. Pode afetar. Então, pegou de ser. Não serve. Entendeu? Mas, graças a Deus, depois da minha cirurgia... Uma das melhores notícias que eu vi... Foi quando o médico disse... Teu útero está preparado. Tu já podes ser mãe. Graças a Deus. Já posso ser mãe. Então, essa parte... Messias Maricó Junior! Ei, não, nice, nice, nice. Gostei, um fim feliz para a história. Parece que tem que se fazer um filme nigeriano. É um filme nigeriano. Coisas elas vão estar bem dramáticos. Depois eu fiz, é, com o filho. Com o filho. Aí eles tiram um show na Tuga. Do Cosa. Nice, nice, nice. Tá ok? Bibas, já em jeito de fechar, já estamos no primeiro trimestre do ano. Um conselho que tens para... Nosso público feminino, curto o podcast, né? As mulheres, para este ano, não só para este ano. E também o que podemos esperar da Bibas, como artista. Este ano. Bom, o que podem esperar da Bibas? Muito trabalho. Trabalho, mesmo em todas as áreas. Você que não se surpreendeu, né? Tenho fé que vou ficar 100%. Gostava muito de lançar algumas músicas este ano. O ano ainda está começando. Então, esperem músicas novas. Esperem videoclipes novos. Novos trabalhos. Palestras também. Ok. E um conselho para as mulheres é isso. Cuidem-se. Cuidem-se. Cuidem da vossa saúde. Cuidem do vosso psicológico também. Cuidem do vosso interior. Até nem chega a ser muito mulher só. Todos nós. Não traiam. Está bem, não traiam. E traíram? Por que acorreste para isso? Nada, não. Não, não, não. Não traiam? Não. São popes comuns na town. Ah, ok. Então, cuida. Vamos nos cuidar. Sabe? Vamos nos cuidar. Vamos correr para trás dos nossos objetivos. E todos os níveis. Objetivos em todos os níveis. Porque às vezes o objetivo não é... Há quem tem um objetivo deste ano. Tem um chip. Há quem tem um objetivo deste ano. Ter um emprego. Há quem tem um objetivo deste ano. Conseguir. Está na chave. 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 Está na chave, bro. Há quem pode ter o seu imediato. Há quem. Eu sou imediato, velho. Sério, sério. Depende. Cada um tem planos, né? Há quem tem um plano de este ano estar currado de alguma doença. Então, é isso. Curem-se. E vamos julgar menos. Vamos tentar viver também em paz. Cuidar um pouquinho mais das nossas vidas. Porque muitas das pessoas que estão aí a condenar as pessoas. A vida mesmo está mal. Então, foca-te um pouco na tua vida. Aranja. Porque quem está com a vida resolvida não perde tempo com isso. Então, é isso. Obrigada. Ei, não. Obrigado, Deus. Obrigada. Thanks por vir. A Maputo só para o podcast. Não, valeu. Valeu. Thanks por teres vindo. Ei, uma outra cena só para fechar. Cinco mulheres que gostarias de ver no podcast. Nós temos tido poucas convidadas. feministas feministas. Já tivemos Yolanda Boa. Já tivemos Yolanda Boa, Stefania Leonel e uma modelo angolana, Samanta. Três, só? E eu. E agora Biba. Tem que ter mais mulheres. Manin. Tem 15? Ou por três. Por três. Consegue os três? Mulheres. Podiam ter a Marlene. Seria muito bom ter a Marlene aqui. É muito nice. Podiam ter a Mi Mãe. Ah, é a Mi Mãe. Depois tivemos Kingos. Deixa eu escrever aqui. Mi Mãe. Podiam ter a Mi Mãe. Mi Mãe também. É a Marvel o podcast dela. Yeah, yeah. Vou convidar. Ah, está a convidar? Não, vou convidar. Estou a escrever aqui. Mi Mãe. Só para não esquecer. Mi Mãe. O que mais? E que quando tem muitas pessoas a passarem na tua cabeça, tu fica tipo... Eu quero convidar a Ministra da Cultura. Ah, seria nice. Seria nice. Até podem... Sua Excelência, Ministra da Cultura. Eu sou Cardo. Tenho um podcast graças aos nossos subscritores. Temos o melhor podcast do país. Eu gostaria de convidar a sua Excelência ao Tu Pra Tu Podcast com o Cardo. O episódio pode ser feito no seu gabinete ou pode ser feito cá no estúdio. E acredito que vamos tocar em vários aspectos do público cultural. Ah, não. Falei o quê? Mas, yeah. Yeah. Valeu. Bibas, big thanks mais uma vez. Esse foi mais um episódio de Tu Pra Tu Podcast. Tivemos com a Bibas. Ela agora vive em Nampula. e, yeah. Vamos saber um pouco mais dela desses últimos oito meses que ela esteve ausente das telas. Peace, Cardo! Tivemos com a Bibas. 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 Tivemos com a Bibas.